Fama Master, Centro de Formação Musical, telefone 4796-523. É isso aí, gente. Estamos aqui hoje, Fama Master, Centro de Formação Musical, aqui em Mogi das Cruzes. Ao meu lado aqui, Bruce Faro. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, tudo ótimo. Ô, Bruce, fala uma coisa. Você é primo, irmão do Rodrigo Faro ou não? Não, não. Eu tenho um pouco mais de dinheiro que ele, né? Só que não, só que não. E hoje, pessoal, lógico, pessoal inteiro é voltado à música. Fama Master é um centro de formação especializado. Você entra aqui e já sai tocando. E hoje, pro pessoal aprender a tocar numa guitarra, quanto tempo demora? Bom, na primeira aula mesmo, o aluno já sai com informação pra ele poder tocar em casa, né? Treinar os primeiros acordes, né? E em três meses o aluno já tem uma noção básica e já tá tocando algumas músicas e se sentindo bem com o que tá fazendo, né? Principalmente. Faz uma pequena demonstração pra gente aí. Por exemplo, né? Se você for começar a tocar um Mi maior, por exemplo, um A, um Si, com isso daqui você já consegue tocar bastante coisa. É isso aí, gente. Fama Master. Telefone 4796-5023. Vem pra cá. Fama Master. Centro de Formação Musical. Telefone 4796-5023. Fama Master.